A gente vai falar sobre blocos de aprendizado, galera. Blocos de aprendizado, como eles se formam, como eles se constroem e para que servem, qual é essa ideia. A verdade é que quando a gente aprende as coisas, quando a gente aprende algum conjunto de conhecimento, independente de que área seja, do que seja, para que sirva, a gente constrói blocos que vão se consolidando na nossa biblioteca própria, no que a gente concebe como conhecimento individual. Só que os blocos, gente, eles se interconectam. Muitas vezes tem partes em comuns, ou tem uma certa, uma forma de uma ligação. Pensando nos neurônios ali, um conjunto de coisas que se conectam de alguma forma, uma maneira, uma metáfora razoável para a gente pensar. E alguns blocos que a gente elabora são fundamentais para que novos blocos se formem. Imagina o seguinte cenário. Se você não sabe, você não, pensa aí, se você estuda matemática financeira, vai estudar matemática financeira, mas o seu bloco de conhecimento, de frações, ele é muito falho, muito ruim. Você não consegue manipular fração. Tem aluno, às vezes, que vai estudar matemática financeira e simplesmente tem dificuldade de pensar, pô, 25%, 0,25%. Óbvio? Gente, sem fundamento aqui. Não é óbvio para todo mundo. Estou dando um exemplo até exagerado. Eu sei que, para a maioria, isso vai ser óbvio. Mas tem aluno que, às vezes, não tem esse público, esse conhecimento, essa coisa consolidada na sua biblioteca de conhecimento. E tem outras coisas. Você vai estudar estatística, provavelmente, o uso de matemática vai ser, inclusive, mais necessário. Então, tem coisas, conhecimentos que precisam de uma base para se sustentar. Blocos que antecedem do conhecimento que você precisa, que você quer gerar, que você quer adquirir. Ter isso em mente é importante, porque o que eu quero fazer agora é te dar uma visão de como você constrói um bloco de conhecimento, que seja sólido o suficiente para sustentar a sequência de aprendizado que você deseja ter. Vamos pensar em matemática, um dia de estudo de matemática, que é uma coisa que eu sei que muitos alunos têm dificuldade. E se você está, às vezes, estudando uma matéria... Tem muito aluno que, às vezes, eu mesmo recomendo, tem aluno do coaching individual que acontece esse tipo de coisa, quando a gente percebe a necessidade, cara, peraí, como tem que estudar matemática financeira, como tem que estudar raciológico, vai lá na matemática básica antes. Não está precisando. Não está precisando de uma bagagem que te dê sustento para que você consiga chegar ali no raciocínio lógico e desenvolver bem. Então, o que você vai fazer? E aí, isso vai para qualquer matéria, mas tem uma diferença muito grande, uma ênfase muito grande aqui que eu quero dar quando for um estudo de uma matéria de exatas. Resolva o problema até o final. Então, assim, quando você estiver estudando, e exatas de uma forma geral vai ter muita prática, você vai ter uma parte teórica, às vezes, muito curtinha, dependendo da matéria, exercício, 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 né? Então, resolva o problema até o final, detalhe por detalhe. Não pule partes, não ignore conceitos. De preferência, resolva por sua própria conta. Se você conseguir, ótimo. Na pior das hipóteses, vai vendo, vai consultando e vai fazendo. Tenta continuar, vê um pedaço e continua. Ah, travou? Olha, continua. Isso você está aprendendo ainda, está estudando no iniciozinho, construindo esse teu bloco de aprendizado. Resolva esse problema outras vezes. Sim, sim. Na construção, no processo, não tem problema repetir. Pelo contrário, pega lá, resolveu, você fala, pô, precisei consultar, claro, agora apaga tudo, vou fazer por conta própria. Ou, se você achar melhor, pega problemas similares, às vezes na sua costilha, no seu material, tem lá, né? Tem uma e vai ter vários, parecidos, né? Então, você resolva outros. Também, lembra, lembra, não exagere. Não precisa, assim, exagerar, se matar. A gente já falou em aulas passadas, estou falando aqui de resolver 2, 3, 5, 10, 20. Não fazer 100, 200 na 50, calma. Esse exagero também não vai te contribuir. Mas resolva alguns. Pensa o seguinte. Isso você tem que botar na cabeça. Tem que botar na cabeça, muito claramente. Se você vai para a academia, para malhar, para ficar sarado, para ficar bonitão, intônico, você vai conseguir a sua perna torneada, seu bumbum pinado, seu abdômen sarado, fazendo um exercício apenas, ou repetindo apenas uma vez o exercício. Você vai ter que repetir várias vezes. Concorda? Você não aprende a dirigir, fazendo uma voltinha no condomínio e acabou. Você vai ter que fazer várias, talvez variando o percurso, encontrando novos desafios ali para o seu aprendizado. Você não vai aprender a tocar uma música, não, quem toca treinando uma vez apenas. Você vai repetir várias, e várias, e várias, e várias vezes. Então, não é problema. Você repetir os exercícios, principalmente de exatas, não é problema. Pelo contrário, você tem que praticar muitas vezes. Se você já fez ou faz alguma dessas atividades, exercício físico com seriedade, o esporte com seriedade, se você dirige, sabe dirigir, se você toca uma música, toca música, se você aprendeu algum instrumento, você sabe o quanto é demorado e precisa de repetições, às vezes da mesma coisa, para que você tenha a capacidade, de fato, de dominar. Poucos têm um talento, e talvez é desenvolvido até com o tempo. Eu me lembro que na época da faculdade, eu conheci um colega, que, cara, ele era muito sagaz ali, tinha um teclado, lá no alojamento da faculdade, ele levou o teclado dele, e, cara, ele ficava ouvindo as músicas, ele passava um pedaço da música, ele repetia a música. Eu ficava impressionadíssimo, mas, cara, ele tinha lá seus 20 anos, tocava desde os 5. Quanto ele deve ter treinado para chegar nesse nível? Não é qualquer um. Pelo contrário, se você está começando, provavelmente, você vai ter que passar por todo esse processo. Repetição, 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 infinita, sim. Estudo de exatas, português, nas outras matérias, muitas vezes, você vai precisar dessa consciência para poder superar as suas dificuldades. Ok? Bom, então, primeiro passo, resolver o problema no detalhe, vamos lá no iníciozinho. depois, repetir e resolver o problema mais outras vezes. Agora, você vai praticar o seu modo difuso. Pause o estudo. A gente já falou da alternância, que é importante. E no dia normal do seu estudo, você vai descansar, você vai trabalhar, você vai estudar outra matéria. E, nesse momento, você vai entrar no modo difuso. A gente já viu isso em outras aulas, em que a tua consciência está trabalhando, mas não necessariamente focada nesse problema. Às vezes, uma coisa ou outra vem à memória. Às vezes, você pensa numa... Lembra daquele problema, daquela coisa que você estudou, quando você está dentro de um outro assunto. Isso é o seu modo difuso. Deixa ele trabalhar também. Aproveite isso. Tem esse momento de ósseo, de descanso, quando você está lavando uma louça, quando você está cuidando do seu filho, quando você está se preparando para dormir, trabalhando. Isso vai acontecer naturalmente. Aproveite isso. Se vier o pensamento, deixa ele fluir. Tranquilo. É o seu modo difuso. É uma forma de contribuir para que você consolide seu aprendizado. Busque, então, o próximo passo, dormir bem. Se você tem dificuldade de dormir, já falamos em aulas passadas, busque um especialista. Faça a sua rotina do sono. Tivemos uma aula falando sobre esse tema. Faça a sua rotina do sono. pacifique-se o sono para que isso contribua para o seu aprendizado. Dormir bem é fundamental para você aprender. E, se possível, faça aquela rotininha. Eu sempre te oriento. Faça uma revisão antes de dormir. Vê os exercícios que você fez. Não precisa refazer, não. Se der para refazer, faz. Faz uma ou outra ali. Se não, tem a solução, pelo menos. Lembra, mas fica, foca naquilo para que o sono também te ajude a consolidar bem esse aprendizado. E, no dia seguinte, volte ao tema. Pratique mais. Foque nas partes que têm mais dificuldade. Pela aquele passo que você nunca consegue, sabe? Aquele pulo do gato para resolver a questão que nunca sai. Foca nisso. Na sua revisão no dia seguinte. Beleza? Como eu falei, estou falando aqui de um processo de aprender um determinado assunto bem, na sua dinâmica diária de estudo. Evolua. Mais adiante, revolua. Se você conseguir, pegue problemas mais difíceis. Se você foi lá, fez alguns que eram mais suaves, tranquilos, agora começa a pegar os mais difíceis, mais complexos, aqueles caraca que geral erra. Vai lá, começa a praticar. Isso não precisa ser exatamente no dia seguinte, mas no seu processo, ao longo da semana, na semana seguinte, nas suas revisões nesse assunto, já começa a fazer isso também. Amém.